Música Mais de 11 bilhões de reais foram investidos nos aeroportos brasileiros desde 2011. Foram construídos mais de 1 milhão e 400 mil metros quadrados de novos pátios com a criação de 270 novas vagas de estacionamento para aviões comerciais. A expectativa que eu tenho em função de tudo isso é que nós possamos nos próximos dias e semanas manter o mesmo padrão de atendimento com os nossos serviços funcionando adequadamente e atendendo de maneira tranquila, segura os brasileiros que estão circulando pelo país e como também os estrangeiros que nos visitam. Os aeroportos brasileiros tiveram um salto de 70 milhões de passageiros por ano, o que equivale a seis vezes a população de São Paulo. Do Rio de Janeiro, Isabela Azevedo na Copa das Copas. Do Rio de Janeiro, Isabela Azevedo na Copa das Copas.